Como conseguir o cupom de desconto pra você fazer suas primeiras compras no Wish? Ou até mesmo você fazer uma compra no Wish com cupom de desconto aí Como você consegue cupom de desconto? Você consegue cupom de desconto aqui neste canal Vou estar deixando cupom de desconto aí pra vocês aí da Wish, tá? Cupom de desconto da Wish aí pra você ter até 50% de desconto na sua primeira compra Tá ok? E esse cupom de desconto aí, eu acho que você pode usar ele até mais de uma vez Mas, até onde que eu saiba, pode usar uma única vez Então, pega esse cupom aí, esse cupom aí é limitado Ele é por tempo limitado, você pode utilizar ele, tá ok? Caso tenha mais alguma outra pessoa que queira divulgar o seu cupom de desconto da Wish aqui embaixo Pode divulgar, deixando lá o seu DDD Da onde que é É, deixando esse DDD lá do seu estado E, nome da cidade Estado, lógico, né? Deixa o nome do estado, da cidade, o DDD E deixa aí o seu código Não deixe link, por gentileza Porque quando você deixa um link O YouTube pode acabar entendendo que é um spam Ainda mais se você deixar um monte de link E também deixe somente uma mensagem Embaixo desse vídeo aí com cupom de desconto aí do Wish, tá bom? É, aqui foi Rafael Andrade Se inscreva no canal, ative o sininho Marque para receber todas as notificações Que Deus abençoe você e toda a sua família Gratidão primeiramente a Ele A Deus, nosso Pai Todo-Poderoso Tá? Por mais um dia de vídeo Saúde para todos nós É, se inscreva no canal Deixe seu joinha Ative o sininho E marque para receber todas as notificações do canal Que aí você vai ficar por dentro de tudo Caso de qualquer dúvida Comentários, WhatsApp, Instagram E vocês já conhecem toda a história Grande abraço a todos vocês E vocês? E vocês já conhecem o sininho